Ei, eu não sei o aniversário do filho dele se é verdade, eu sei que o dele, eu sei que é 1º de abril. Ô Portugal, qual que é a diferença do Naldo pro Marçal, você sabe? Qual a diferença do Naldo pro Marçal? Eu acho que, não sei. Os dois são contadores de história, o Naldo é o quebrado e eu sou o bilionário. Uou! 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 Pega essa! Cara, isso me impressionou. O Naldo chama o Pablo de mentiroso, é igual o Robinho chamar o Daniel Alves de estuprador. É justo, é honesto, é do coração. Vamos para o último fitador da noite, senhoras e senhores, esse cara que é perseguido, a justiça tá na cola dele, os caras tiraram o vídeo do YouTube dele, é uma puta injustiça. Se bem que isso não abalou ele, não tirar o vídeo dele do YouTube, se quiser deixar o Léo Lins puto, é colocar o vídeo da Fazenda com a ex dele no reprise. Aí é uma puta tortura. Léo Lins, meu amigo, acho que o único amigo que conseguiu a proeza de ser corno num relacionamento aberto. Eu quero muito barulho em paralelo, Lins, senhoras e senhores! Cara, que noite, que noite. Eu não sabia que o Bambam ia aparecer aí. Bambam apanhou, mas saiu cheio de dinheiro, né? Fez o mesmo que a Ana Hickman. Peraí, Léo! Vai pro advogado! Muitas celebridades, muitas celebridades, inclusive teve um que foi, acho que aluno do Pablo, que saiu muito na notícia recentemente aí, o Robinho, né? Falaram pra ele, Robinho, tem uma moça dormindo inconsciente, como? Como? Pegou o código, ele pegou o código. Pablo já correu dormindo, a namorada do Robinho transou dormindo, né? Mas olha, essa é uma fritada histórica, histórica, eu tenho certeza que daqui cinco anos vão olhar esse vídeo e falar Caramba, Pablo Marçal tava solto! E o Léo Lins também! O Diogo tava vivo! E a Danúbia também! Danúbia me lembra uma maçã, qualquer dia vai estar pendurada em uma árvore. Murilo ainda tá? Vamos falar, Murilo ainda tava no SBT, aliás, vou aproveitar que a gente tá se revendo, grande amigo. Muri, por favor, peça demissão do De Noite, você precisa sair numa boa e quebrar essa maldição, porque ninguém sai tranquilo do De Noite, quem saiu até hoje? Eu e o Mingau? É. A minha saída foi polêmica, do Mingau foi um tiro. A diferença é que o Mingau tem mais chances que eu de voltar pro SBT. Provavelmente vai ser no Teleton. Silvio Santos ligou aqui, te demitiu de novo. Mas é, por causa desse tipo de piada que me querem preso. Eu só espero não terminar na mesma cela que você, Pablo. Porra, dez anos ouvindo o Pablo Marçal, eu prefiro ser enrabado por toda a cadeia, pegar AIDS e morrer. Vai ser um fim mais digno, né? Vai ser um fim mais digno, né? Acho que vão até me descancelar, né? Morrendo de AIDS, vou ter algo em comum com a comunidade LGBT. Olha o descancelar. Porra, indola, maluco! Porra! E olha, eu tive uma audiência hoje, vai tudo pro advogado mesmo. Quatro horas numa audiência com o surdo. Pô, os surdos falam pra caralho! Porra, fala pelos cotovelo, literalmente! Foi hoje mesmo, quatro horas na porra da audiência. Eu nem sei se eu podia comentar sobre isso. Pablo, vou começar com a sua origem, quando o GP tu tava te construindo. Nome Pablo, começar pelo seu nome. Nome Pablo significa humilde. Porra, meu Deus do céu, isso é o mesmo que Luiz Inácio significa honesto. Tá muito distante. Muito distante. Mais um pouco eu pago o processo de um travesti que eu tomei também. Tá indo bem. Olha, como já falaram aqui, porra, você conseguiu ser o pior Pablo no universo, que tem Pablo Vittar e Pablo Escobar. E pra mim, você lembra mais, realmente, o Pablo Vittar? Os dois falam que são uma coisa que eu não acredito. Pablo nasceu em Goiânia, 1987. Mesmo ano do acidente radioativo com o C-137. Provando que nem todo câncer morre com radiação. Tudo que ele faz viraliza. Claro, uma pessoa contagiante, né? Ele diz que tudo que ele fala é verdade. Eu acho que ele realmente acredita, é tipo o Henrique Cristo mesmo, né? Ele acredita no que fala e pensa que nós acreditamos. Pô, tem que ser muito burro pra acreditar no Pablo Marçal. Bom, mas até aí eu acreditei na Lini Mineiro, não posso falar muita coisa. Preciso me colocar no meu lugar? Realmente, tem vários cursos, pior na sua vida, tem vários cursos, palestra. Uma vez ele deu uma palestra no clube hebraica, e desde esse dia os judeus consideram o Holocausto a segunda maior tragédia na sua história. Teve o pior ano kids, pior ano kids, faz o que? Manda o seu filho ficar um ano com o Dalai Lama? A criança volta com mais trauma que a Danúbia. Vocês acreditam que a Danúbia já foi magra? Aí você olha, mas a Danúbia não é gorda, deixa ela tirar a roupa. Danúbia engana melhor que o Pablo Marçal. E mesmo assim já pegou metade da comédia, o apelido da boca dela é estátua. Volta e meia tem uma rola. Pedro, não adianta ficar animado não, que de peito grande sem pau já basta ela, tá? Ela não vai ficar contigo. Por falar em chupadora de rola, Xanda Dias, que entrou aí. Ó, Diogo, melhora o nível das fritadetes. Porra, tu traz uma mulher que nem o Marcio Smellian, cê diaria? Verdade, verdade, sendo sincero. Vou falar em crime, vamos voltar ao Pablo. Ele falou que vão colocar o cérebro dele num robô. O arco inimigo do robô vai se chamar polígrafo. Se ligar o Marçal num detector de mentira, virou a sirene. A máquina vai gritar mais que feminista ganhando parabéns no dia da mulher. Mas ele é um cara multitarefas, realmente? Pô, já construiu o armário, tentou fazer a cadeirante andar. Eu me liguei e falei, ele quer ser Jesus? É carpinteiro, curar cadeirante, curar aleijado. Pena, não morreu com 33 anos. E já pensou se fosse o contrário? Se Jesus fosse que nem o Pablo, todos iam estar do lado de Judas, né? E se Moisés fosse que nem o Pablo? Os judeus estavam até hoje perdidos no deserto, esperando o resgate dos bombeiros. E ele não ia abrir uma vermelha nadando, porque ele já teve um dia de aula. Ele aprendeu a nadar num dia, no outro já estava dando aula. Teve um aluno famoso, o Domingos Montagné, aquele ator que morreu afogado. Deve ter aprendido com ele. É, só pode. Questão de lógica. Raciocínio. Teve a expedição no Pico dos Marins. Porra, sem equipamento, frio, chuva, neblina. Essa expedição estava igual gestação na barriga de feminista. Estava na cara que não ia até o fim. Tinha tudo para dar errado, não tinha como. E ainda assim, ele falou, não, eu vou acreditar. Porra, obrigado. Obrigado mesmo, cara. Ele ainda falou, eu vou acreditar, nós vamos até o final. Olha, persistência maior que essa, só mesmo do Pedro Lemos na comédia. Puta que o pariu, Pedro. Parabéns, velho. Parabéns. Olha, porra, tá foda, papo. Obrigado. Eu aguentei demissão, fazenda, processo, pedido de prisão, mas com a sua vida já tinha me matado faz tempo. Só não se enforca que não vai dar certo. Corda não vai aguentar. Ou então pega uma de atracar navio. Olha, na boa, se o show começasse sem introduzir o elenco, todo mundo sentado, iam achar que tu é rico e pagou para ver o show do palco. Onde é que aquele gordo comprou aquele assento? Isso nem é piada, é só uma verdade. Pedro é a prova que às vezes o aborto vale a pena. E o Diogo ainda chama ele sempre, caralho. Porra, parece aqueles velhos que no fim da vida querem fazer uma boa ação. Com medo de ir para o inferno, né? Para quem acha o Diogo velho, sabia que a mãe dele está viva? A mãe natureza. Mas mesmo assim o Diogo é um cara que está sempre se reinventando. Parece que vai fazer stand-up em inglês agora. Ou seja, só parou de traduzir as piadas que rouba dos gringos. A gente suspeitou que ele roubava piada um dia com o Diogo. Isso é verdade, Pabllo. Ele abriu um show em Recife falando. Não é foda quando junta a neve na sua porta? O Diogo copia material e explora coitados igual o Pedro. Ali é o Pabllo Marçal que deu errado. Acho que falta polêmica para você, Diogo. Disso eu e o Pabllo entendemos. Disso aí a gente entende. Eu vi uma notícia polêmica do Pabllo que era maratona de 42 quilômetros, terminou em processo para coach Pabllo Marçal. Falei, porra, 42 quilômetros? E aí veio um processo? Falei, já sei. Ele escalou até a escarla. Já tive processo por causa disso também. 42 quilômetros dá para chegar no umbigo. Fica um pouco acima dos mamilos. Foi uma corrida. O pessoal já falou, foram fazer uma corrida e o cara morreu. O Pabllo é tão foda que tem funcionário até no céu, cara. Realmente. Filial nova, né? Mas aí para compensar essa perda inestimável da família, ele fez um gesto muito bonito, botou o nome do rapaz no tênis, cara. Se você for lançar um produto para cada pessoa que já estragou a vida, vai ter mais merchandising que a Disney. O Marçal vem de Goiás, fala que vai ajudar as pessoas e termina fudendo elas. É o novo João de Deus. Aliás, cara, cuidado. Deus está tentando te levar, velho. Porra, acidente aéreo já foi uns 30, velho. Deus me livre estar no avião com o Marçal. Eu prefiro ser mulher e estar no banheiro com o Daniel Alves. Deus me livre. Deus está tentando tanto que um dia, sem querer, acertou a Marília Mendonça. A conversa era com o Pablo. Aliás, falar em conversa do helicóptero, ele falou que baixou o som, falou baixinho com o piloto, falar baixinho no helicóptero. Essa história tem mais furo que a Marielle. A história está furada. E ele continua investindo em ir para o céu, falou, vou lançar um foguete. Vocês querem apostar que eu vou lançar um foguete? Nem fudendo. Prefiro apostar no foguete da Blaze. Menos risco e mais honesto. Mas ele tem coisa boa também. Tem um curso dele que chama Como Deixar de Ser Bonzinho. Primeira aula, manda uma pessoa correr uma maratona sem estar preparada. Ele ensina a pessoa a ser filha da puta. Quem fez o curso também foi o Bruno De Luca. Abandonou o amigo atropelado. Que pau no cu, né? Bom, mas na Globo, pau no cu. É igual promoção. Olha o Fábio Porchat. Ele ia ser candidato à presidência. Eu gostaria muito, cara. Mas ele conseguiu ter candidatura empugnada numa eleição que aceitou o padre Kjellman. Puta merda! É que ele conseguiu isso, cara. Acho que até para político ele roubou demais. Porque falam que... Pô, você está pegando muita coisa dos outros. Falam que essa história do helicóptero está na biografia do Mandela. Os cursos são de outros coaches. Você está pegando mais coisa dos outros que o Faustão. Até o slogan da campanha era 40 anos em 4. Isso é uma mistura de duas coisas. O slogan do Juscelino Kubitschek, que era 50 anos em 5. E a vida amorosa do Caetano Veloso, que foi um de 40 anos em 13. Caetano é tão petista que até a namorada tinha que ter 13. Será que ele vai me processar? Essa hora está ocupado na ilha de Marajó. Sinal de internet lá é ruim. E olha, eu ia encerrar aqui. Obrigado, Pabllo. Porra, obrigado mesmo, cara. Quero aproveitar e dizer que, porra, muito legal você ter topado participar. De verdade. Obrigado, Pabllo. Porra, muito foda, cara. De verdade mesmo. Vou encerrar, então, com uma história muito bonita que eu ouvi do Pabllo. É sério isso. É sério. Ninguém comentou essa. Falaram do helicóptero, do cavalo, mas tem a da Ferrari, que eu achei muito boa. Ele falou que estava dirigindo a Ferrari, parou no sinal, veio uma criança, franzina, devia ter uns 10 anos de idade, falou, tio, se o senhor dá um dinheiro para eu comer, eu estou com fome. Pabllo olhou nos olhos da criança e falou, você quer que eu te dê dinheiro para você comer ou prefere que eu dê uma acelerada na Ferrari? Não foi verdade? Isso é sensacional. Eu fui demitido por menos. Isso é sensacional. Muito bom. Ele só não pediu o dinheiro para comer. Ele pediu o esmola. Eu falei, você prefere a esmola ou ter uma experiência com a Ferrari? Estão vendo como é verdade? Eu acho isso lindo, cara. Eu gosto do seu estilo de humor. Eu me identifico. E ele preferiu a acelerada na Ferrari. Ele preferiu, exatamente. E o menino falou, eu prefiro que acelere a Ferrari. E aí o Pabllo falou, está vendo? Isso é para você ver a importância da experiência. Não é verdade? Quando que ele vai ter oportunidade de ver outra Ferrari? Vai ser difícil. Até porque a expectativa de vida é baixa. E aí o Pabllo pegou e acelerou a Ferrari. O ronco do motor da Ferrari só não foi maior que o ronco de estômago do menino. Morrendo de fome. Inclusive, para encerrar, quero terminar dedicando essa fritada ao pequeno Marcinho, que morreu no dia seguinte. Morreu de fome, mas essa hora está no céu, com certeza, com o funcionário do Pabllo ganhando um tênis com o nome dele, muito feliz, depois de ouvir um ronco da Ferrari. Muito obrigado. Pabllo, obrigado a honra de estar aqui para a Terra Foda. Valeu! E já pode entrar, então, o oficial de justiça.